Ora então, boa tarde pessoal do YouTube, aqui estou com mais um dos meus vídeos, neste caso é uma tela que eu estou a fazer uns testes e é a minha primeira tela que eu fiz até hoje, portanto eu não fiz nenhuma igual, é a única tela que não leva tintas metálicas, leva apenas uma tinta, ainda não vou falar sobre ela, porque ainda estou a fazer alguns testes, mas é uma única tinta, uma única cor e nada de metálico, portanto ainda estou a fazer os testes, por isso aguardem, mas repito, é a única tela que eu fiz que não leva tintas metálicas, única e exclusivamente, leva uma cor, uma única tinta, posso adiantar que esta tinta é fluorescente, e fico por aqui, depois então, e mais tarde irei dizer, mas de qualquer das maneiras, ainda estou a fazer os testes, porque ainda quero aqui ver a questão do brilho, como é que eu hei de dar brilho a ela, mas de qualquer das maneiras, é só o mesmo, com a tinta que eu falei, e sem qualquer tintas metálicas, repito, não leva qualquer tinta metálica.